É pessoal, bom dia, noite toda assim ó, olha o barulho, garoando, tempinho frio por aqui, aqui, acabamos de acordar, tínhamos alguns planos para hoje, mas infelizmente a chuva atrapalhou, então hoje vai ser dia de deslocamento com esse tempinho assim, olha. Dá oi aí Maurício. Tá frio aqui, se prepara. Sem dúvida esses são os piores dias para poder sair de um acampamento. Maurício vai fechar a barraca, choveu a noite todinha, mas é isso né, faz parte da viagem, então que venham dias com sol agora daqui para frente né, mas muito bom esses dias aqui em Ornão Pirem e agora a gente segue a carretera austral sentido a cidade de Chaiten. Estamos sem sinal esses dias de telefone, então temos que ver aí como vai ser a balsa, se a gente consegue hotel. Então é isso, vamos mesclando o camping com hotel e assim a gente vai seguindo a nossa viagem do nosso jeito. É galera, fechar a barraca na chuva é muito ruim. É isso aí, barraca fechada, a pior parte de desmontar um acampamento numa condição dessa já tá feita. A gente tá com o carro abastecido, tá bastante frio, o processo aqui de desmontar a barraca quase congelou a minha mão. E é isso aí ó, mais uma vez o ciclo inicia de novo. Pra ter dias bonitos a gente precisa de dias como esse aqui. Dias lixo, frio, chuva, nublado, só faltou o vento, melhor nem falar pra ele não vir. Então vamos lá. Tá aí, a Isabela já tá desenrolando o nosso café da manhã. E é isso aí. Patagônia 2022 segue em condições adversas hoje, esperando dias melhores de sol. Vamos que vamos. Acordamos tarde novamente, que é uma coisa boa pra quem acampa no frio. Normalmente quando tá muito calor a gente mal consegue ficar na barraca. E aqui no frio a gente acorda dez, dez e meia, onze horas da manhã. Porém a noite foi muito fria e de muita chuva e de muita chuva. E nesse momento a gente já tomou café, já fomos resolver alguns detalhes aí de dinheiro, trocar dinheiro. E agora estamos seguindo para os termas, que é uma lugar aqui com águas calientes, né? Águas quentes. Depois da caminhada de ontem e do frio que a gente passou e do frio que tá agora, nada melhor pra gente dar uma relaxada e se preparar pra seguir viagem amanhã de manhã. A nossa balsa que sai daqui de Onopirem amanhã às dez e trinta. Hoje a gente acordou tarde, acabou perdendo a balsa, perdemos o horário da balsa. Então a gente resolveu curtir os termas, relaxar um pouco, descansar, se organizar, depois de duas noites de acampamento, né? Pesado no frio, pra partir amanhã. Então amanhã às nove e trinta a gente tá encostando lá no porto pra embarcar às dez e trinta e seguir viagem pela carreteira austral. Bom, então vamos que vamos aos termas de piticolo. A gente acabou de chegar aqui e estacionar o carro nas termas de piticolo. Como eu já havia falado antes, tá frio pra diabo, tá chovendo um pouquinho, tá meio que garoando, deu uma melhorada agora a chuva, mas tá uma friaca danada. E a gente não vê a hora de entrar aí nessas piscinas de quarenta graus de temperatura. Olha aí, ó, tamo dando uma caminhadinha, mais ou menos aí uns quatrocentos metros. Já, já, a gente vai tá no quentinho. E a noite hoje foi, ó, cabulosa, muito frio, apesar das duas garrafas de vinho e de uma sopinha quentinha, a gente sofreu um pouquinho de noite e muita chuva. Então, vamos lá, relaxar aí nos termas de piticolo. E aqui, ó, a gente tem que atravessar essa ponte aqui pra ter acesso aos termas de piticolo. Vamos lá, uma pontezinha bem tranquila, rumo às águas quentes. E depois, depois da ponte, a gente tem esse deck suspenso aqui, em meio à mata. E a gente tá seguindo aí, em direção aos vestiários, tem aqui uma região com vestiários. E em seguida, as piscinas de água quente. A carreteira austral tá só começando aqui pra gente. E já começamos bem, né? Duas noites de acampamento. Uma com banho de rio, com sol, e a outra com muita chuva, muito frio. Então, vamos lá. Chegamos aqui nas primeiras piscinas de águas quentes. E olha aí o que a gente se deparou aqui, ó. O negócio tá saindo fumaça. E a coisa aqui parece ser bacana, hein? Vamos lá achar o nosso locker. Pra gente cair dentro aqui. Nessa área aqui, a gente tem uma cachoeirinha. Muito provavelmente gelada ao extremo. E aqui tem mais um deckzinho pra gente caminhar. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Mais piscinas de água quente, ó. O negócio aqui é bacana, hein, gente? Olha aí. Essa daqui é maior. E aqui do meu lado esquerdo, pra cá tem umas espreguiçadeiras. Aqui tem mais uma. Essa aqui tá aproximadamente 33 graus. E tem uma lá embaixo, que é a maior de todas e mais quente de todas. Vamos lá conferir. É muito quente? Quente. Muito quente. Maurício entrou agora na piscina de 40 graus. Tu és uma mulher ou és um ratão? Bora? Aqui eu sou uma muva. 40 graus. Essa piscina aqui, ela tem 33 graus. E eu tô morrendo de frio. A gente saiu da de 40? Eu tava na de 40. E agora eu estou na de 33 com frio. Tá saindo fumaça, mas eu tô com frio. Todas as piscinas aqui são águas termais naturais. Porque aqui tem três vulcões. De ornão direto. São todas as águas termais naturais. Muito show, hein? Muito show. Vou voltar lá pra outra. Tchau. Gente, é o seguinte. Essa daqui, ela tem 40 graus. Aqui, a nossa permanência de tempo, né? O tempo que você pode ficar nela é um pouquinho menor. Não dá pra abusar muito, porque a pressão começa a cair. Então, o ideal é ficar um pouquinho aqui e partir pra outra mais gelada um pouco. É isso aí, gente. Encerrando aqui as nossas atividades no Termas de Piticolo. Esse complexo de águas termais com direito até a cachoeira. E foi perfeito, né? Pra gente revigorar aí as nossas energias. Nós passamos cinco horas aqui. Passamos cinco horas aqui nas águas quentes. E estamos zero quilômetro devido aí ao nosso esforço físico na caminhada. E nossas duas noites de camping com o perrengue. A gente veio aqui pra zerar as baterias. E amanhã, a gente enfrenta a balsa aqui de Ornopirem, em direção a Chaiten, em plena carreteira austral chilena. Então, vamos que vamos. Hoje é dia de jantar gostoso, cama quentinha, vinho com direito à sobremesa. Banho quente. And we will make it through the storm Cause you and me been fighters since we were born It's all over, over our bodies and hearts Yeah, you and me been fighters right from the start Hey, hey, been fighters right from the start Been fighters right from the start Yeah, you've been fighters right from the start Been fighters right from the start Vol A quand испor of the start It's all over our bodies wortheir Ourönam For you Put а Up For you Will For you For you O que é isso?